O senhor, que eu não vim aqui fazer graça até quando sou palhaça, como o senhor é. Então, o senhor gosta muito de gritar, né? Telefante de cristaleira é assim mesmo. Grita até quebrar a cristaleira inteira. Eu tenho sim, humildade. Tá? Eu tenho muita humildade. O senhor até tentou tirar uma secretaria aí, mas não conseguiu, né? O senhor tem muita coisa que eu não vou nem precisar enumerar, porque as pessoas mesmas chegam contando. Não precisa disso. A senhora também, conta bastante coisa. Muita coisa, muita coisa. Inclusive, até disso só com a mídia, sabe como você? Muita coisa da senhora, pessoal da senhora. Pessoal? Pior que o senhor, não precisa nem me contar, a gente já precisa saber até dos parentes, né? Tão bom. É o seguinte, tão bom que o senhor é. Então, é o seguinte, eu não vim aqui bater boca com o senhor, e eu sempre pensei em não me rebaixar o nível do senhor, porque o senhor é, baixadinho. Então, é o seguinte, eu não vim aqui, líder do governo, para o prefeito de Dumont, fazer graça. Tá? E é por isso que o Chico Dumont está nessa situação, porque é rodeado o tipo de gente assim. Por isso que o Chico Dumont está nessa situação, que é rodeado de gente sem escrúpulo. Gente que não sabe o que fala, porque vem colocar nas bocas aí o que eu sou e o que deixei de ser. Isso não te interessa. Eu estou me direcionando ao prefeito dessa cidade, e você não é mais o teu vereador aqui dentro. Igual a mim, eleita pelo povo, exatamente isso. Igual a mim. O senhor não é mais e não é menos o que ninguém aqui dentro dessa casa. O senhor me respeite quando você diz que eu estou dizendo graça. Eu pensei muito, analisei muito, porque eu não sou irresponsável de fazer cagada nesse município por causa de voto. Não sou irresponsável, como o senhor muitas vezes é. Porque eu, na minha concepção, acho. Então, o senhor dobre a sua língua para falar da minha vida pessoal, se tiver alguma coisa a te falar. Porque eu não sou desonesta. Não vivo estorguindo dinheiro de ninguém. Não faço nem a metade do que o senhor já fez nessa cidade. E eu nunca, nunca vou fazer. Meu cargo mesmo, estará fora da prefeitura. Não tenho medo do senhor. Não tenho medo de administração. Não tenho medo de líder de governo. Não tenho medo de líder de governo.